Aproximadamente 3 milhões de reais em mercadorias apreendidas pela Receita Federal em Minas foram doadas para mulheres em situação de vulnerabilidade. Olha que iniciativa interessante! Vestuários, peças íntimas e eletrodomésticos estão entre os produtos. A Auditoria Fiscal da Receita Federal em Governador Valadares, auditora, né? Giovana Fernandes, ela vai falar sobre essa iniciativa. Ah, eu gostei! Põe ela pra falar aí! O total no Estado de Minas Gerais são 98 entidades e aqui pela Delegacia de Governador Valadares serão 22 entidades atendidas, perfazendo um total de aproximadamente 3.200 mulheres. O Ministério da Fazenda editou agora no dia 2 de março o programa Mulher Cidadã. Então o Estado tem se voltado cada vez mais para dar protagonismo e cuidar das mulheres. e a gente vê isso como uma coisa muito positiva, porque a mulher, ela é mãe, ela trabalha e essas que estão em estado de vulnerabilidade precisam ainda mais de um apoio da sociedade. E a Receita Federal cada vez vem se destacando e mostrando um outro lado que a sociedade não conhecia, que é essa parte da cidadania fiscal, do apoio social às mulheres e à sociedade como um todo.